Em 1 João, capítulo 5, verso 13, a Bíblia diz, Essas coisas vós escrevi, vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibas, que tendas a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Muitas pessoas pensam que você não pode saber se você vai para o céu. Mas a Bíblia fala que a gente pode saber que a gente tem a vida eterna, e se você tem a vida eterna, você vai para o céu quando você morre, claro. Mas a razão que a maioria das pessoas pensa que você não pode saber, é porque essas pessoas estão botando a confiança nas próprias obras deles. Mas a salvação não é de obras, e se você está pensando que a salvação depende das suas obras, você sempre vai pensar se você fez a coisa correta hoje, se você vai fazer a coisa correta amanhã, e se você peca no futuro. Mas a salvação não é de obras, é em fé em Jesus Cristo. E o Evangelho é uma boa notícia. Eu vou te mostrar o que a Bíblia diz que o Evangelho é. Em 1 Coríntios capítulo 15, O Evangelho, que é um Evangelho. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus Cristo morreu por seus pecados. Por que ele morreu por seus pecados? E porque ele foi Deus manifestado na carne? Jesus Cristo pagou todos os seus pecados na cruz. Todos. Por isso você tem a vida eterna, porque a salvação é em fé que Jesus Cristo fez para você na cruz. Você não vai para o céu com suas obras. Somos pecadores. A gente Estamos debaixo da glória de Deus. A gente não é Deus. A gente não é Cristo e a gente não é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador, não você. E aqui em Efésios capítulo 2, fala que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem das obras. A gente recebe a graça de Deus pela fé. E a graça de Deus é uma coisa que a gente não merece. A coisa que a gente merece é o inferno para os nossos pecados. Mas Jesus ama a gente. Ele não quer que a gente vá para o inferno. Então, graças a Deus que Jesus Cristo foi crucificado para os nossos pecados. Para a gente não ir para o inferno. Então, crê em Jesus Cristo e serás salvo. Jesus diz em João capítulo 3 Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Jesus Cristo e que Ele pagou todos os seus pecados na cruz, você vai ter a vida eterna e você vai saber que você vai para o céu quando você morre. Não tem dúvida. Isso é uma boa notícia. Graças a Deus.